E nesses mil dias de governo, o setor de infraestrutura também recebeu atenção especial. Outra política de destaque foi a criação do Programa de Habitação Popular Casa Verde e Amarela. Confira na reportagem de Luana Karen. Somente no primeiro ano de funcionamento do Casa Verde e Amarela, criado em agosto de 2020, foram entregues mais de 400 mil casas em todo o país. Uma das beneficiadas pelo Programa Habitacional foi a Natalícia, que vivia em uma favela em Alagoas. Recentemente, o Casa Verde e Amarela passou por mudanças para atender mais pessoas, com a redução de juros e o aumento do valor máximo dos imóveis financiados. Outro destaque dos mil dias de governo foram os investimentos em infraestrutura. Nesse período, 34 aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, 22 deles apenas durante a Infra Week. A semana de concessões, realizada em abril deste ano, garantiu 10 bilhões de reais em investimentos em aeroportos, portos e ferrovias do país. Acabando depois de transferir 28 ativos para a iniciativa privada, depois de fazer 15 reuniões com investidores, depois de contratar 10 bilhões de reais de investimento, depois de arrecadar 3,5 bilhões de outorgas, mas, sobretudo, depois de gerar empregos, esperança e mostrar que o Brasil tem um caminho, tem um encontro marcado com o futuro. Entre as ferrovias concedidas à iniciativa privada, destaque para a concessão do trecho 1 da Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai receber mais de 3 bilhões de reais em investimentos para cobrir de trilhos os 537 quilômetros entre as cidades baianas de Ilhéus e Caetité. Recentemente, também foi anunciado o início das obras da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Serão 383 quilômetros de trilhos ligando a cidade goiana de Mara Rosa à Água Boa, no Mato Grosso. Futuramente, as duas ferrovias, Fiol e FICO, vão ser interligadas à Ferrovia Norte-Sul, unindo o país sob trilhos. Os resultados dos investimentos em infraestrutura devem chegar na mesa do consumidor. Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil. A spatula é a Tennessee mais barato, não só na mesa do CISt DE RICO,